Aí, Defidelis, Cabelinho, Pauta Vamos começar mulher, solta essa diaba que você tá carregando essa noite Tu ama favelado né, então depois do baile a gente treme aquele meu barraco Tudo debaixo do chuveiro, percebo tua vontade de me dar quando eu sinto teu beijo doce Eu puxo teu cabelo em busca do prazer Linda, linda, o jeito que tu senta ninguém senta, eu te quero mais ainda O que tu faz com a boca é sacanagem, tem magia nessa língua Nunca te contaram que a marquinha que tu tem ela estiga Ela é gostada tipo Anitta O Brasil te dá em nosso favor Só vem que a nossa hora chegou Então vem sentando amor Ela é da pista mas é perigosa, perigosa Vem pra mais uma vez e já me disse que quer vir de novo Pra ela nada mais importa, nada importa E ninguém tira essa vontade dela de me ver no morro É que com certeza ela tem muita certeza que hoje vai gozar Eu também me disse que só ia pegar uma vez e nunca mais parei Grita nessa cama, esquece isso, minha linda, deixa isso pra lá Agora volta aqui Como é que você chega, taca o copo na minha cara e sai como não fosse nada Safada é sua amiga Esperou cê dormir pra vir tentar sentar em mim e depois pouco pra na bala Eu deveria vermo, era ter botado forte O foda que eu te amo, essa é a sua sorte Vai lá tentar com o outro Só não lembrar de mim na hora que ele perguntar Cê pode falar quem te fode Cê quer agir na raiva, mas agir direito Quem que te faz gozar nunca precisou dar dinheiro Os cara preocupado como os outros vai te ver comigo Cê fica à vontade, eu quero que eles vejam mesmo Eu tenho dois amores, sua bunda e meu morro Por isso eu fico puto de imaginar ser com o outro Bandido é assim Trocou no que nós ama, eu vou fazer ele subir Mas subi mesmo, tipo e pouco Safada gostosa, do jeito que o pai gosta No baile eu fico forte, vem dançar na minha pistola Bandida pra caralho, que delícia do caralho Pede pro chefe deixar ela botar o fuzil nas costas Mas ó, nós pode ir ali na minha base Já chama suas amigas que os amigos tá na bala Fala pro cabelinho, canta aquela que nós gosta Enquanto essa louca senta bem gostoso na minha vara Ela é da pista, mas é perigosa, perigosa E pra mais uma vez você já me disse que quer vir de novo Pra ela nada mais importa E ninguém tira essa vontade dela de me ver no morro É que com certeza ela tem muita certeza que hoje vai gozar Tudo vai gozar Eu também me disse que só ia pegar uma vez e nunca mais parei Muita nessa cama, esqueci, eu sou minha linda, deixa eu soprar lá Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau